Senhoras e senhores, muito boa tarde. Mais uma vez agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui acompanhando este grande evento. E neste momento, senhoras e senhores, anunciamos a chegada do governador do estado de gente que trabalha e cuida, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que vem hoje a Foz do Iguaçu para a assinatura de parcerias de implantação do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu, a parceria com o Museu Centro Pépidu. Quero convidar ao palco o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o prefeito anfitrião, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, o presidente do Centro Pépidu, Lohan Leblanc. Quero convidar o presidente da CCR Aeroportos, Fábio Russo, a secretária de Estado na Cultura, secretária Luciana Casaglia Pereira, secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, secretário de Estado do Turismo, e deputado estadual, Márcio Nunes, o deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo na Assembleia Legislativa, deputado Matheus Vermelho, o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, deputado federal Ricardo Barros, secretário de Infraestrutura e Logística, deputado federal Sandro Alex, diretor-presidente do Departamento de Estradas e Ronagem no Paraná, UDR, engenheiro Fernando Furiate, presidente da Investe Paraná, Eduardo Bequim, superintendente da Paraná Projetos, Eduardo Magalhães, adido cultural e representante do cônsul-geral da França, Patrice Polk, coordenador da Polícia Federal no Aeroporto de Foz do Iguaçu, Matheus Couto. Convidamos o comandante do destacamento do controle do espaço aéreo de Foz do Iguaçu, o major Olívio Marangon, subcomandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, major Dalpozo, comandante da Companhia de Turismo e Relações Públicas do 14º Balatão Batalhão da Polícia Militar, capitão Lima, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Juca Rodrigues, diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Jirá Abu Al, o arquiteto responsável por essa grande obra, chamamos o Solano Benites, superintendente de apoio aos municípios do Paraná, Júnior Veiler, o regional da Casa Civil aqui em Foz do Iguaçu, Márcio Moreira, convidamos também a reitora da Universidade Federal Latina-Americana, a Anila, a reitora, a professora Diana Araújo Pereira. Agradecemos, governador, pelo Centro POPDU, a diretora de produção, Clarie Garnier, chefe de serviço cenográfico, arquiteta Galier Sosté, gerente de projetos de consultoria internacional, Ciriele Lourdes e o consultor Marc Pottier. Pela Secretaria de Estado da Cultura, diretor-geral de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, Eliette de Souza Vilela, a assessora Camila Junqueira, diretor do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Carolina Valenloch. Pela Secretaria de Planejamento, diretor de Planejamento e Projetos, o Célio Valde e também o assessor jurídico, Wesley de Souza. Pela CCR Aeroportos, genheiro de engenharia da CCR Aeroportos, Zéu Mucopelo, gerente do aeroporto de Foz do Iguaçu, o Vander Melo, gerente executivo de comunicação e relações governamentais, minha amiga Josi Tibério, gerente executivo da CCR Aeroportos, o Marcos Modero. Agradecemos ainda ao pessoal do Visite Iguaçu, através do Jaime Mendes, diretor-presidente do Visite Iguaçu, a diretora executiva, Elaine, e também a assessora de imprensa, a Andrea. Agradecemos ainda, governador, a cônsul da Bélgica para o Paraná, Lúcia Cassilo, que se faz presente, representando os empresários de Porto Iguaçu, na Argentina, o Juan Pugler, presidente do Singtour, a Jacir Almeida, que é agente de turismo, e representando também a diretora de protocolo e cultura do governo de Alto Paraná, no Paraguai, a Liliana Torales. Agradecemos ainda a presidente da Associação de Artistas Plásticos do Iguaçu, a Jaceline Wunzac. Agradecemos ainda a todas as personalidades, autoridades que se fazem aqui presentes. Agradecemos à imprensa e, de forma muito especial, a CCR Aeroportos e a cidade de Foz do Iguaçu. Senhoras e senhores, governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o evento de hoje está sendo também transmitido através da nossa plataforma digital, pelas redes sociais, muita gente acompanhando em todo o território paranaense, brasileiro e pelo mundo. O governo do Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, acompanhado das demais autoridades já nominadas, celebra no dia de hoje a sessão desse terreno em que estamos, concedidos pela CCR Aeroportos ao governo do Estado do Paraná para a construção do Museu Internacional de Arte em Foz do Iguaçu, em parceria com o Centro Poupidou. O museu ficará a menos de 10 minutos das Cataratas do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos da América Latina, e será o primeiro museu com a grife internacional do Brasil. A parceria com o Centro Poupidou para a instalação do Museu Internacional de Arte no Paraná iniciou em 2020 por uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, visando atrair a primeira antena do Poupidou para um país das Américas. A iniciativa irá contribuir para fortalecer Foz do Iguaçu como um dos destinos turísticos e culturais mais interessantes do mundo. Esse também será um espaço estratégico para o cenário artístico contemporâneo da Tríplice Fronteira e do continente americano como um todo. O Centro Poupidou de Paris é um dos centros culturais mais importantes e inovadores do mundo. Inaugurado em 1977 é reconhecido por sua estrutura ousada e futurista. Atualmente existe satélite do museu apenas na Bélgica, na Espanha e na China. E o satélite do Paraná será o primeiro Poupidou das Américas. Com um projeto arquitetônico singular e potente, o governo do Paraná vai entregar um espaço com o DNA do território aonde ele nasce, a partir do trabalho de um dos maiores nomes da arquitetura contemporânea, Solano Benítez. Uma salva de palmas ao Solano Benítez. E a expectativa, senhoras e senhores, é que o projeto em Foz do Iguaçu esteja pronto até 2026. Portanto, neste momento, eu peço atenção para que a gente possa apresentar a vocês um vídeo sobre a parceria e a construção do Museu Internacional de Foz do Iguaçu. Paraná, terra de cultura, arte e natureza. Um destino, infinitas possibilidades. Em Foz do Iguaçu, há poucos minutos das cataratas do Iguaçu, um novo marco na cultura está ganhando vida. Vem aí o Museu Internacional de Arte. Em parceria com o prestigiado Centro Poupidou, o complexo cultural com maior acervo de arte moderna da Europa e um dos mais visitados de Paris. O museu ganhará vida em um terreno cedido pela CCR Aeroportos, empresa que administra o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu. Posicionado em um lugar estratégico para o turismo internacional, o espaço irá impactar o cenário artístico e cultural da tríplice fronteira e de toda a América. Uma conquista que fortalecerá o Paraná como um dos destinos culturais e turísticos mais fascinantes do mundo. Investir em cultura é investir em cidadania. Assim, o Paraná olha com otimismo para o futuro, escrevendo um novo capítulo na história da arte e do turismo, destacando ainda mais a grandiosidade e o potencial da nossa região. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Senhoras e senhores, este é o estado mais moderno, inovador e a primeira antena do Poupidou nas Américas, o estado do Paraná, senhoras e senhores. Governador, para firmar a parceria na sessão do terreno da CCR Aeroportos ao governo do Paraná, eu convido o governador Carlos Massa Ratinho Júnior para fazer a assinatura de parceria ao lado do presidente da CCR Aeroportos, presidente Fábio Russo, a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, o secretário de Estado do Turismo, o deputado estadual, o nosso Márcio Nunes, fazendo essa parceria com a CCR Aeroportos, é o governo do Paraná e a CCR Aeroportos firmando a sessão do terreno, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Assinando o secretário de Estado do Turismo, o prefeito municipal de Foz do Iguaçu, prefeito chico brasileiro, é o governo do Estado, Matheus Vermelho, representando a Assembleia, nosso presidente da Comissão de Turismo, governador Ratinho Júnior, participando também desse grande momento, é o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura Municipal, a primeira assinatura é a parceria da sessão do terreno da CCR Aeroportos ao governo do Paraná, senhoras e senhores. Agora, governador, faremos a segunda assinatura, uma assinatura também muito emblemática, que vai fortalecer e firmar a parceria com o arquiteto renomado Solano Benites, no projeto do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu. Eu quero convidar o superintendente da Paraná projetos, o Eduardo Magalhães, o arquiteto Solano Benites, a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande, o secretário de Planejamento, Guto Silva, secretário de Turismo, deputado estadual, Márcio Nunes, o secretário de Infraestrutura e Logística, deputado federal, Sandro Alex, secretário de Indústria e Comércio e Serviços, deputado federal, Ricardo Barros, o Eduardo Bequim, nosso grande amigo da Investe Paraná, sempre trazendo inovações e oportunidades para o Estado do Paraná. Eduardo Magalhães, representando a Paraná Projetos, também assinando esse documento, ao lado desse grande arquiteto Solano Benites, que será o responsável pelo projeto do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu. É o governo do Estado do Paraná, a CCR Aeroportos e o Pão Peru, fazendo a diferença para todos que vêm até a cidade de Foz do Iguaçu. A foto, governador. E agora, finalizando o momento épico, a assinatura com o Popdui, governador, formalizando esse grande momento, uma parceria inédita entre o governo do Paraná e o Centro e Popdui. Eu convido o presidente do Centro, o Popdui, o Alain Leblon, a secretária de Cultura, Luciana Casagrande Pereira, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, é o Museu Popdui, que chega no Paraná, senhoras e senhores. Secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, que participou da viagem internacional, deputado, prefeito Chico Brasileiro, participando dessa assinatura. Deputado Matheus Vermelho, esteve também na viagem até a França, até Paris, e trazendo esse museu. Eduardo Bequim, o nosso grande líder da Investe Paraná. Secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Barros, também participando deste momento. O secretário de Estado do Turismo, deputado estadual, Márcio Nunes, a liderança forte do turismo paranaense. O nosso secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, deputado federal, o nosso grande amigo, Sandro Alex. É a CCR Aeroportos também, governador, participando desse grande momento, através do presidente Fábio Russo. E o município de Foz, Iguaçu, através do Juca, também participando. É, várias mãos, trazendo o Poupidu para o Brasil. A primeira antena do Poupidu nas Américas é Paranaense, senhoras e senhoras e senhores. Um momento único, épico, um momento que marca a história de Foz, Iguaçu, essa bonita cidade, a terra das cataratas, da tríplice fronteira, que recebe, então, a partir deste momento, o início de um sonho, um sonho de várias mãos, que vai se tornar realidade. E para comentar a importância desta parceria que acontece entre esta empresa e o governo do Estado do Paraná, eu convido para fazer uso da palavra o presidente da CCR Aeroportos, Fábio Russo. Boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Queria fazer um agradecimento muito especial ao governador e também a todo o time do Poupidu e também a todo o time da CCR que está aqui. Hoje é um dia de festa. Sempre que a gente vem aqui em Foz do Iguaçu, a gente está festejando. Ou porque a gente vai lançar as obras, ou porque a gente vai, daqui a dois, três meses, terminar as obras. E hoje acho que é uma festa muito especial. O que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, o que essa cidade tem, talvez seja a maior joia que o Brasil tem em termos de turismo, em termos de oportunidade. E essa visão de trazer um museu, da qualidade do Museu do Poupidu para essa cidade é uma coisa muito admirável, é algo que nos dá muito prazer, nos dá muito orgulho de poder fazer parte dessa história e fazer a sessão desse terreno que pertence ao aeroporto para que o governo faça, o governo do Estado faça a implantação desse museu. Estamos falando dos mais importantes museus do mundo e não só vai trazer todo o benefício cultural, do desenvolvimento da cidade, mas também vai ser uma outra âncora, vai ser uma outra referência para o turismo da cidade. E isso traz desenvolvimento, traz progresso e, enfim, é muito aquilo que a CCR acredita. Então, eu queria agradecer ao governador a oportunidade de a gente participar dessa parceria e dizer que nós estaremos aqui, daqui a três ou quatro meses, três meses, para comemorar a abertura desse aeroporto que está ficando muito bonito e vai ser o aeroporto que a cidade merece. Muito obrigado. Obrigado ao presidente da CCR Aeroporto, o nosso grande amigo presidente Fábio Russo, que recebe os cumprimentos das nossas autoridades. Senhoras e senhores, dando sequência aos nossos pronunciamentos, eu convido neste momento, representando a Assembleia Legislativa, ele na condição de deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo, deputado Matheus Vermelho. Boa tarde, boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar o governador do Estado, M. Lohan, cumprimentar a nossa querida supersecretária Luciana Casagrande, o Guto Silva, enfim, todos aqui, prefeitivo brasileiro, e dizer, primeiramente, governador, agradecer pelo privilégio de ter ido, juntamente com a comissão e juntamente com a missão até Paris, prestigiar esse magnífico museu, ver a grandiosidade que ele tem. Lá ocupa quase um quarteirão inteiro, ou bem, ocupa um quarteirão inteiro, um magnífico museu que hoje está vindo aqui para anunciar essa maravilha. Luciana, parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Guto Silva, a gente sabe quanto vocês foram importantes nesse papel de trazer esse museu para cá. Digo que Foz do Iguaçu é o divisor de águas aqui hoje, o que a gente está fazendo. E não só para Foz do Iguaçu, mas para o Brasil e para as Américas. A primeira antena das Américas será nossa e nós temos que comemorar muito isso. Isso gera todo um ecossistema no turismo. O secretário Márcio Nunes, a gente sabe que o turismo cultural também traz muita gente para Foz do Iguaçu e, como a gente sempre quis aqui, no nosso destino. Prender o turista um pouco mais no nosso destino para que ele venha aqui consumir, girar riqueza e renda para nossa cidade e para nossas pessoas que aqui vivem e trabalham. Então, governador, eu só tenho que te agradecer e te parabenizar, porque toda vez que o senhor vem aqui, o senhor traz boas notícias. E hoje o senhor traz uma grande notícia para a nossa América. Viva o nosso governo, viva o governo do Paraná, viva o Poupidu e viva o Foz do Iguaçu. Obrigado. Muito obrigado. Palavra do deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo, o deputado estadual Matheus Vermelho, representando neste ato a Assembleia Legislativa, a base do governo na Assembleia Legislativa. Governador, nós estamos em período de pré-campanha eleitoral, mas tem muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e candidatos aqui e respeitando essa legislação. A gente agradece a todos vocês, mas não pode nominar por conta da resolução eleitoral. Então, o nosso muito obrigado aos prefeitos da região que vêm aqui também prestigiar esse grande evento. E por falar em prefeito, ele não concorre à reeleição, é o nosso anfitrião e fala aqui hoje nesse grande evento, prefeito de Foz do Iguaçu, prefeito Chico Brasileiro. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Eu quero, em nome da Prefeitura, cumprimentar o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, assim, cumprimentar todos os membros do governo, a Luciana em especial, juntamente com o governador, pelo grande trabalho em prol da cultura do Paraná e pela tua desenvoltura, Luciana, que você está trazendo o braço do governo, juntamente com o governador, para que nós possamos ter essa grande conquista. Então, parabenizá-la por todo o trabalho que você vem fazendo. E todos os secretários do governo do Estado do Paraná, deputado Matheus Vermelho, todas as lideranças do turismo que estão presentes. Em rápidas palavras, Foz do Iguaçu hoje está escrevendo um novo capítulo na sua história. Podem anotar isso. Foz do Iguaçu está escrevendo uma nova era, a era do turismo, um turismo que vai crescer cada vez mais, um turismo cultural, um turismo que se desenvolve, um turismo ímpar. Nós já somos ímpar por termos as cataratas do Iguaçu e agora seremos ímpar por termos o Museu Centro de Artes Pupidor. Eu não tenho dúvida que os próximos 50, 100 anos de Foz do Iguaçu vai ser marcado por esse investimento estratégico, por essa visão estratégica que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior teve em Foz do Iguaçu. Então, governador, receba do povo de Foz do Iguaçu o nosso agradecimento. Receba a certeza que o senhor está contribuindo para reescrever a história de Foz do Iguaçu. Isso não é um investimento qualquer. São milhões e milhões de investimentos. E muitas vezes se investe quinhentos, um bilhão de reais em uma certa obra, que não traz o alcance desses bilhões que serão investidos aqui. Porque aqui vai marcar gerações e vai marcar, acima de tudo, uma cidade que já é reconhecida internacionalmente e com o Centro de Artes Pupidor passará a ser uma referência nas Américas. Então, governador, agradeço imensamente e tenham certeza, Foz do Iguaçu merece. E o senhor merece ser reconhecido eternamente por o que está fazendo por nossa querida Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra do prefeito municipal de Foz do Iguaçu, o prefeito Chico Brasileiro, que recebe também os cumprimentos das nossas autoridades. Senhoras e senhores, neste momento, eu convido para fazer uso da palavra, ele que é o responsável pela sagrandeza do turismo no Estado do Paraná, secretário de Estado do Turismo, deputado estadual, Márcio Nunes. O turismo é um lugar com uma história bem contada, um serviço bem prestado, infraestrutura e um grande plano de marketing, mídia e divulgação. O lugar é Foz do Iguaçu, que pela primeira vez na história, segundo o Triple Advisor, ultrapassou o Cristo Redentor como o local mais buscado no Brasil. A história bem contada, hoje, um capítulo importantíssimo nessa história que veio sendo contada por várias pessoas ao longo do tempo em Foz do Iguaçu. Mas hoje se complementa com esse momento histórico onde o governador Ratinho Júnior, junto com a sua equipe, Guto, Luciana, Bequim e outros tantos que ajudaram, enxergaram uma nova história. Então, capítulo sendo importantíssimo escrito aqui hoje. A infraestrutura. Não precisa nem falar. Está aqui desde a pista do aeroporto, que agora está em fase final da alogação, as obras de estrutura do aeroporto, a duplicação da Rodovia das Cataratas, segunda ponte e tantas obras de infraestrutura. O serviço bem prestado. Cabe a cada um de nós, cabe a iniciativa privada, cabe ao SESC, o SENAC, a Secretaria de Educação e tantos que estamos fazendo essa grande qualificação. E se tudo isso acontece, acontece o grande milagre, o pozinho de pirling-pimpim, a grande mágica. Acontece o maior programa social do mundo, que é a geração de emprego, renda e melhoria de vida das pessoas. Então, esse momento histórico que começa com tudo isso que eu já falei, mas termina com o deslocamento de PIB, que é o governador Ratinho Júnior sempre tem empregado, que é quando as pessoas dos outros países vêm para o nosso país, quando as pessoas dos outros estados vêm para o nosso estado, quando as pessoas dos outros municípios vêm para o nosso município, deixam aqui o recurso e fazem a economia girar. Isso é o turismo. Por isso, estou muito feliz de estar aqui, sendo o felizardo, não é, Bequim? Na verdade, o felizardo por estar hoje como secretário do Estado do Turismo do Estado do Paraná, porque o turismo é a indústria da felicidade e o povo do Paraná está feliz, graças ao grande trabalho do Ratinho Júnior. Aí o turismo se apropria de tudo isso e faz que essa grande indústria geradora de emprego, renda, possa funcionar. E esse ano, ano passado, geramos 8 mil empregos nessa cadeia. E esse ano, 12 mil empregos serão gerados nessa cadeia potentíssima do turismo. Parabenizar a CCR, através do Fábio, parabenizar o Lohan, representando o Poupedu, Governo do Estado e toda a nossa equipe por esse momento histórico, inesquecível em Fasguaçu. Muito obrigado, felicidades, fiquem com Deus, estamos juntos. Parabéns, Ratinho Júnior! Muito obrigado. A palavra do secretário de Estado do Turismo, do deputado estadual Márcio Nunes. Eu quero agradecer também o Marcelo Marini, do Viagem Paraná, o nosso muito obrigado, Marcelo, também pela sua presença. Esse evento está sendo transmitido, governador, e a Lara, que faz parte do nosso cerimonial, está fazendo a tradução para o Lohan. A gente queria saber como é que ela traduziu o piripimpim que o Márcio Nunes falou para o Lohan. Fala para nós, até mágica nós estamos fazendo no Paraná. Uma salva de palmas para o turismo, para o nosso secretário Márcio Nunes. Essa foi boa. Quero convidar neste momento, para fazer uso da palavra, ela que representa a força feminina do governador Ratinho Júnior, dentro da esfera nossa do governo, secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, governador, M. Lebon, prefeito, secretário Márcio Nunes, secretário Sandra Alex, nosso deputado vermelho que esteve conosco em Paris, presidente da CCR, querido secretário Guto Silva, nosso genial Solano Benítez, Patrispo, Bequim e todas as demais, o Juca. É tanta gente para agradecer que não posso passar a tarde inteira aqui, porque começamos esse sonho em 2020, em plena pandemia. Então, um agradecimento especial a Marc Potier, que fez essa ponte entre toda a equipe do nosso Centro Pompidou. Um agradecimento especial a nossa equipe de cultura, da Secretaria de Cultura, a Carolina, Luiz Ernesto, Camila, Cristiane, a Fernanda, que está aqui. Enfim, governador, todo mundo teve uma parcela de dedicação e muita dedicação, porque são quatro anos. Eu poderia passar aqui o resto do dia também, além de agradecendo, contando sobre a transformação, que agradeço muito a CCR, aqui em nome do nosso presidente, Fábio, a Josi, todo o empenho também. Mas eu poderia ficar contando aqui exemplos de transformação que aconteceram no mundo quando da instalação de um equipamento cultural tão potente. Mas eu vou me restringir apenas a dois exemplos. Nós temos um grande exemplo, que é Bilbao, na Espanha, onde nós tínhamos zero, zero de turismo. E, quando foi instalado um museu internacional em Bilbao, isso há dez anos, hoje Bilbao recebe mais de um milhão de turistas que vão... Está aqui a nossa cônsul da Bélgica, a Lúcia, o senhor Casilo, que foram a Bilbao para visitar... Me lembrei agora que vi no Instagram. Foram a Bilbao para visitar um museu. E é isso que nós queremos, governador. Então, Bilbao se transformou de zero para turistas para um milhão e trezentos hoje. Temos o caso de Miami, que sempre foi um lugar culturístico, mas era mais de balneário. E, depois que começou a instalação da Art Basel em Miami, hoje Miami é uma das principais cenas da arte e da cultura no mundo. Então, trazer um museu com esta potência para a Foz do Iguaçu, onde já temos aqui, secretário Márcio Nunes, mais de dois milhões de turistas, isso quer dizer, sem falar dos que vão começar a frequentar aqui, dois milhões e trezentos só no Parque Nacional do Iguaçu, mais de dois milhões. Isso sem falar dos que, como a dona Regina, a Lúcia e o senhor Casilo, virão em função do nosso museu. Isso significa uma geração de emprego e renda, uma injeção de economia na nossa Foz do Iguaçu, no nosso estado, porque se metade desses turistas que já estão aqui passarem um dia a mais na cidade, e tenho certeza que todos vão passar, mas vamos falar só da metade, passarem para visitar as obras que tem nesse museu que está nascendo aqui agora. E um turista gasta, segundo a Secretaria do Márcio Nunes, mais de R$ 400 por dia. nós teremos uma injeção de mais de 400 milhões de reais na economia de Foz do Iguaçu e do Paraná. Isso falando, pegando carona na fala do secretário Márcio Nunes, mas nós temos outras potências do que está acontecendo aqui hoje. Foz do Iguaçu, e aí vou pedir ajuda para o meu secretário Sandro Alex, que é engenheiro. Foz do Iguaçu tem dois grandes pilares. A potência da natureza nas cataratas do Iguaçu e a potência da energia gerada pela nossa Itaipu. E secretário Sandro Alex, um tripé tem mais estabilidade do que dois pontos apenas. Então, instalamos aqui hoje, anunciamos esta outra perna. E não podia ser uma perna qualquer, tinha que ser com um gigante. E fomos buscar o maior do mundo. Por isso, estamos aqui assinando isso hoje com o Centro Pompidou. É muito emocionante estar aqui fazendo esse anúncio, porque não é só turismo, mas é a potência da arte e da cultura que transforma a nossa sociedade. A visibilidade, a visibilidade que nós temos aqui, artistas de todas as linguagens. E que Foz do Iguaçu, prefeito, tem um simbolismo muito grande aqui, porque constrói pontes. Nós temos aqui uma ponte que liga o Brasil ao Paraguai, temos a segunda agora, Brasil, Paraguai, Brasil e Argentina. E tenho certeza, secretário Guto Silva, que nesse momento nós estamos construindo uma outra ponte, que é o Brasil para o mundo. Então, é o Paraná para o mundo e o mundo para o Paraná. Viva a Foz do Iguaçu, viva o Paraná, viva o Brasil e vive a França. Muito bem, parabéns. Belíssimo trabalho, belíssimo discurso da nossa secretária de Estado da Cultura, a Luciana Casagran. Lu, parabéns. Pode ter certeza que o sempre governador Mário Pereira, que estaria presente, infelizmente não conseguiu vir, está te assistindo através da transmissão. Então, parabéns, Luciana, e parabéns a toda a equipe da Secretaria de Cultura. Quero mandar também aqui um agradecimento ao Mauro Tiburcio, nosso embaixador da cultura, ao Jefferson Conso, honorário da França, em Foz do Iguaçu, e toda a equipe por esse belíssimo trabalho. Vamos aplaudir a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. Muito obrigado, secretária Luciana Casagrande. Neste momento, nós vamos ouvir o também secretário de Estado. Está fazendo um trabalho de pensar o Paraná para o futuro, secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva. Obrigado. Quanta emoção. Boa tarde a todos. Me permitam cumprimentar a todos que estão no palco, já agradecendo. Inicialmente, o nosso governador, que sonha, que projeta e que nos possibilita, não é, Luciana? A sonhar junto. E é um privilégio, é um privilégio poder acompanhar esse homem público e poder acompanhar um projeto tão significante para o Paraná. Todos que estão aqui sabem que estamos fazendo história. Nós todos estamos fazendo história hoje. Nós estamos muito felizes, governador. Muito obrigado. Obrigado, Luciana, nossa secretária da Cultura. E deixa eu fazer um testemunho a todo o teu time da cultura, Luciana. Trabalho incansável, bonito, é complexo, não é fácil fazer cultura e arte, mas a Luciana tem sido incansável, Luciana, e faço um reconhecimento que tem acompanhado todos os dias o teu trabalho. E é um trabalho realmente muito lindo. Parabéns em nome de toda a tua equipe. Fábio, obrigado pela paciência. A Josia, todo o time da CCR, que também tem estendido a mão, tem sido muito sensível, importante, para que esse sonho pudesse ser realidade, transformar esse sonho em realidade. Muito obrigado a todo o teu time, viu, Fábio? Miser Lebon, merci, merci, merci. Obrigado pela confiança, obrigado também pela paciência. E o Museu Centro Jorge Pompidou, que no momento que nasce no coração de Paris, foi um modelo disruptivo, nós temos consciência e confiança que o Museu Pompidou de Foz do Iguaçu também o será. Nós vamos marcar um novo tempo dos museus no mundo com esse trabalho magnífico que o nosso arquiteto Solano projetou, junto com o Pompidou. Ao Solano, aqui nós estamos hoje com muitas línguas. Graças, Solano, graças. Esse é um grande homem de altura, mas tem uma grande alma e o Solano tem nos permitido sonhar. O projeto é tão lindo, é tão impactante, governador, que o senhor já deu uma olhadinha, uma espiada, vai nos permitir sonhar muito. Obrigado, Solano. Agradecer ao Chico Brasileiro, em nome de todos os iguaçuenses. Agradecer aos meus colegas secretários, Sandra Alex, Márcio Nunes, Ricardo Barros, Júnior. Agradecer ao Matheus Vermelho, que terá a condição, como presidente da Comissão de Turismo, liderar esse processo no Parlamento, Matheus. E você que já participou e esteve conosco em Paris, vai ser fundamental nessa narrativa, que será importante e transformador para a nossa Foz do Iguaçu. E me permita, governador, rapidamente cumprimentar o Eduardo aqui, o Célio, o nosso time da Paraná Projetos, porque agora nós vamos ter que embalar o neném. Nós vamos ter que transformar todo esse sonho em realidade. Bequim, muito obrigado. Patrícia, enfim, todos os membros. Bom, eu não tenho a pretensão aqui de falar de turismo, não tenho a pretensão de falar de cultura, porque todo mundo já falou com muita propriedade. Mas eu queria trazer outra perspectiva. A perspectiva do símbolo. Do simbolismo. Que o símbolo, muitas vezes, ele consegue traduzir valores, sentimentos, o que a gente realmente está fazendo nessa vida. E eu vou erguer meus três dedos como símbolo desse projeto. Primeiro, porque nós estamos numa trifronteira. Esse é um lugar único, com a confluência mágica desses dois grandes rios, com três países irmãos, com diversas etnias, culturas, línguas. Essa é a Foz do Iguaçu que a gente sonha e projeta. Essa é a trifronteira. Mas a Luciana comentou aqui, Luciana, eu gostei do que você falou, do tripé de Aristóteles. E o Aristóteles já dizia que o três é equilíbrio. Três equilíbrios. Os pontos desequilibram. O terceiro pé é equilíbrio. Então, essa trinca, essa tríade, esse trianon, essa realidade da trindade santíssima, Luciana. Governador, nós vamos reunir agora em Foz do Iguaçu. Porque nós tínhamos duas pontas desse vértice. A Itaipu, com a força da engenharia, do ser humano, da capacidade humana, e a nossa Itaipu, e a nossa Caterata do Iguaçu, com a força da natureza. Uma representa a engenharia, Sandro, a infraestrutura. Outra representa a sustentabilidade. E agora nós vamos representar o conhecimento. Que o Centro Pompidou vai muito além, muito além de arte e cultura. Ele é um centro educacional, como é em Paris, na França. E não se faz nada sem cultura, sem arte, sobretudo sem educação. Governador, quando nós puxamos essa trinca para o governo do Estado, essa é uma analogia minha, sobre tua grande liderança, tua força, tua visão de governo. Você nos trouxe até esse momento, respeitando essa trinca sagrada. Sustentabilidade. Sustentabilidade. O projeto é extremamente sustentável. Infraestrutura, uma revolução de infraestrutura que acontece no Paraná, são pontes, são obras em todo o Estado do Paraná, e a melhor educação pública do país, que muito nos orgulha. Essa trinca está no teu coração, governador. E agora, falo por mim, uma trinca, ou uma tríade, ou o tripé de Aristóteles, que a gente precisa discutir como sociedade. O mundo está muito dividido, no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e quando há muita polarização, divisão, não há harmonia, não há equilíbrio. Que Deus lhe dê saúde, governador, para você poder, do Paraná, com a metodologia do Paraná, ser esse pilar de equilíbrio no país. É isso que nós precisamos e nós vamos sonhar todos os dias com essa possibilidade. Viva, viva nosso Paraná, viva Foz do Iguaçu, viva o Brasil, Michel Lebon, viva o Centro Pompidou e La France. Este é o secretário do Planejamento do Paraná. Está fazendo o trabalho de planejar o nosso Estado para o futuro. O secretário de Planejamento, Guto Silva, recebendo também os cumprimentos das nossas autoridades. Mais uma vez, governador, agradecendo a todos que nos acompanham, através das nossas plataformas, a transmissão que está sendo feita pelo nosso canal na internet. e convidar, governador, para fazer uso da palavra, com o objetivo de explicar o que é o Centro Pompidou e a relevância no cenário mundial, eu convido o presidente do Centro Pompidou, Lorraine Leblanc, que terá como intérprete a cerimonialista da Divisão de Ceremonial e Relações Internacionais, Lara de Lacerda Santos. Bom dia, governador, mesdames e senhores. J'ai preparado um muito longo, de uma hora e meia. Eu devo dizer, senhor governador, que de tempos em tempos acontecem momentos únicos e esta tarde é um deles. No futebol, às vezes, é o Brasil que ganha. Mas, no rapport à cultura, é sempre o Paraná que ganha. Ele não compreendeu muito bem as instruções, então ele vai fazer um discurso agora de duas horas. Mas ele faz a proposta de reduzir a uma hora e meia. Porque ele sente a energia da sala. Eu guarderai, d'ailleurs, em memória, esta cérémonia. Isso vai me dar uma ideia para Paris, para fazer as signatures. Ele está feliz de estar nessa cérémonia e, quando ele voltar a Paris, se sustentando ideias. Para fazer outras cérémonias lá. Ele convida ao mestre de cérémonias para fazer quando ele for fazer as cérémonias de cérémonias também. Eu vou deixar o senhor sossegado, eu vou falar bem rápido. E, como essas bonitas histórias de parcerias, é uma constelação com duas estrelas. E, primeiramente, eu gostaria de fazer um grande agradecimento à sua equipe magnífica. Então, primeiramente, a todos os atores da área de museus do estado do Paraná. Ele cita o Museu Paranaense, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Oscar Niemeyer, no nome de suas diretoras, Juliana, Gabriela e Carolina. Se o senhor permitir, o senhor sabe que os franceses não são muito polidos. Então, ele também quer agradecer à sua equipe que está aqui presente, as senhoras Clare, Gabriela e Cireela. A Luciana já o mencionou, mas eu também gostaria de agradecer a este homem que conhece imensamente a força da parceria. a franco-brasileira, o grande Marc Potier. Oui, monsieur le gouverneur, c'est toujours dangereux de commencer des remerciements, parce qu'après, on vai y avoir quelques oublis. Senhor governador, é muito difícil a gente começar a fazer agradecimentos, porque a gente acaba esquecendo algumas pessoas. Mas eu gostaria de agradecer a toda a sua equipe de governo, ao prefeito de Foz do Iguaçu, ao presidente da CCR que nos acompanha nesta aventura. Mas, mais especificamente, eu gostaria de fazer um grande agradecimento ao Guto Silva, e à l'impératrice da cultura do Paraná, Luciana Casagrande Pereira. E ao presidente da Biennale de Curitiba, que também nos ajudou. Monsieur le gouverneur, je crois que dans ces aventures, il faut saluer la création. Et si nous souhaitons venir ici, on m'a interrogé, nous ne voulions venir nulle part ailleurs. Car ici, souffle l'esprit. De l'harmonie, de la nature et de la culture, entre ces deux merveilles que sont les chutes et le barrage. A harmonie, da natureza, da cultura, e da engenharia, que são as cataratas, e a usina de Itaipu. E um grande agradecimento ao criador, ao criativo, que vai nos permitir sonhar, que é o Solano Benitez. Monsieur le gouverneur, vous me permettrez, je ne suis qu'un fonctionnaire, de remercier aussi mon ambassade. Et nous avons la chance d'avoir un ambassadeur de France extraordinaire, monsieur Lenin, et un non moins excellent attaché culturel présent ce soir. La diplomatie, c'est aussi de merveilleuses ambassades, et je voulais les saluer ce soir. Et, senhor embaixador, eu peço licença, eu sou un funcionário, eu gostaria de agradecer especialmente à embaixada do meu país. Nós temos um extraordinário embaixador atualmente, o senhor Lenin, e também um extraordinário adido cultural que está presente conosco, Patrice Poc. E a diplomacia também representa um papel importante nesse domínio. Monsieur le gouverneur, j'ai oublié quelqu'un. Senhor governador, eu esqueci alguém. C'est vous. É o senhor. Mais non, je ne vous ai pas oublié, car en amour, il faut des preuves d'amour. Mas eu não esqueci realmente, porque no amor, a gente tem que dar provas. E se nous sommes là à vos côtés ce soir, c'est grâce à vous, monsieur le gouverneur. E vous pouvez compter sur nous. E se nós estamos aqui esta tarde, é graças ao senhor, e o senhor pode contar conosco. Car, car dans Paraná, il y a trois A. Porque na palavra Paraná, nós temos três letras A. A comme amitié. A de amizade. A comme art. A como arte. E a comme amour. E a de amour. Vive le Paraná, vive la Foz de Iguaçu, vive le gouverneur, vive le Centre Pompidou. Muito obrigado ao presidente do Centre Pompidou, Laurent Leblon. Nosso muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pela consideração. Muito obrigado, presidente. Que energia positiva do senhor. Merci, presidente, por vou-lhe as palavras. Obrigado pelas palavras. Vou aprender o francês, viu, governador? Que convidou, quem sabe a gente possa ir para Paris, viu? Obrigado, presidente. E quebrando o protocolo aqui, a pedido do nosso sempre secretário Augusto Silva, nós não podemos também deixar de ouvir ele que vai colocar a sua arte à disposição para fazer desse grande museu que chega para Foz de Iguaçu. Vamos ouvir a palavra do arquiteto Solano Benítez. Obrigado. Eu não sei se vou poder falar, porque a emoção é muito grande para mim. Todo mundo pergunta como é, que coisa nós estamos pretendendo fazer aqui. Nós estamos pretendendo mudar o mundo, cambiar o mundo. estabelecer novas formas, novas portas, para que o mundo inteiro seja capaz de refletir, de se responsabilizar na evolução de uma melhor sociedade. É por isso, muito obrigado a todos, muito obrigado, senhor governador, muito obrigado às autoridades, ao Messias Le Bon, porque coloca todos nós em uma linha de, não em uma problemática, em uma linha de desafios. E aqueles desafios são o que nós pretendemos inaugurar para o mundo desde aqui, desde Foz de Iguaçu. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês e poder sumar-me às suas ideias sobre esses desafios. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado ao arquiteto Solano Benítez, que recebe os cumprimentos do nosso governador. Solano Benítez, que é paraguaio e será o responsável por toda a arquitetura deste moço. Leão de ouro em arquitetura. Diz aqui o nosso secretário, Guto Silva, o nosso muito obrigado, Solano, e tenho certeza que vai fazer um belíssimo trabalho. E neste momento, senhoras e senhores, eu convido para fazer uso da palavra o governador do estado, de gente que trabalha e cuida, o governador do Pompidou no Brasil, Carlos Massa Ratinho Júnior. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso prefeito de Foz do Iguaçu, o prefeito Chico Brasileiro. Cumprimentar o presidente da CCR Aeroportos, o Fábio Russo. Cumprimentar o deputado Matheus Vermelho, presidente da Comissão de Turismo, que esteve conosco em Paris também, nas reuniões preliminares deste momento. Cumprimentar aqui o nosso secretário do Turismo, o secretário Márcio Nunes, pelo excelente trabalho que vem fazendo. O Paraná, segundo o Ministério do Turismo, o ano passado, foi o estado que mais cresceu em número de turistas no país, de um crescimento de 27%. Quero cumprimentar aqui o secretário de Indústria e Comércio de Serviços, Ricardo Barros, presente, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Agradecer também a toda a nossa equipe, também aqui representada pelo Eduardo Bequim, presidente da Investo Paraná. Agradecer a reitora da Universidade Federal da Integração Latina-Americana, a reitora Diana Araújo, muito obrigado pela presença. A todos os convidados, vereadores, prefeitos, autoridades da nossa equipe aqui presente. E, de forma muito especial, eu quero cumprimentar ele, que é uma das maiores autoridades da cultura mundial, que é o presidente do Centro Pulpidu, o senhor Lohan Lebon. É uma grande honra, presidente Lebon, ter o senhor na nossa terra, na nossa casa, o estado do Paraná, na nossa joia Foz do Iguaçu. E sei que não é a primeira visita do senhor aqui. E sei que o fato do senhor ter conhecido o Foz do Iguaçu no passado, nos ajudou nessa construção desse grande projeto. E quero aqui cumprimentar toda a equipe do senhor, que sempre nos atendeu desde o primeiro momento e acreditou nesse sonho e nesse projeto. Quero agradecer também o nosso arquiteto mundialmente premiado, Benítez, que está aqui com a gente, Solano Benítez, nosso hermano paraguaio, e que vai nos dar a honra, que, através do seu talento, de trazer esse grande projeto do sonho para a nossa realidade, através desse grande projeto, que eu tenho certeza que o senhor, que a sua equipe vai desenvolver, já fez alguns esboços. Eu vi bem no início da ideia e já fiquei apaixonado, tenho certeza que vai ser uma grande transformação. E quero, de forma muito especial, um projeto como esse que nós estamos lançando aqui hoje, é muitas pessoas que são envolvidas para chegar até aqui. Nós estamos falando de três anos de construção, de negociação, de aproximação, para que a gente pudesse estar nesse momento. Então, quero, de forma muito especial, agradecer essas três pessoas que tiraram essa ideia do papel para convencer e construir isso junto com o presidente Leblon, que é o meu secretário de Planejamento, Guto Silva, e a minha secretária da Cultura, a Luciana, que, através do Marco Potier, nos ajudou a chegar no Centro Pulpidu. Já que nós estamos falando de tripé, foi esse tripé que fez chegar, tirar esse projeto do papel e chegar nesse dia tão importante. O presidente Leblon falou que esse dia é um dia marcante. Esse dia não é apenas marcante para Foz do Iguaçu, não é apenas marcante para o Paraná e não é apenas marcante para a cultura brasileira. Nós estamos falando de um projeto que vai mexer com a cultura da América do Sul, com todo um continente que vai estar transformando e colocando Foz do Iguaçu na rota mundial do turismo de museu. Além do turismo, dando a oportunidade para que a população do Paraná e do Brasil tenha contato com esse que é um dos maiores museus do planeta e que escolheu Foz do Iguaçu para estar conosco aqui hoje e lançando esse grande sonho que nós estamos aqui. Mas, mais do que o museu, o Centro Pulpidu, que, por si só, já seria um grande anúncio, uma grande transformação para Foz do Iguaçu, junto com as cataratas e junto com a nossa Itaipu Binacional, nós estamos firmando aqui, ou reafirmando aqui, uma relação de dois grandes países importantes, que é o Brasil e a França. A relação do Paraná com a França é uma relação muito forte, começando com a Renault, que é uma das maiores empresas francesas global e que, há 30 anos atrás, escolheu o Paraná para colocar uma das suas maiores plantas mundiais de montagem de automóvel. E isso ajudou o Paraná a ser o segundo maior polo automotivo do Brasil. Mas, além dessa relação comercial e industrial que nós temos com a França, nós estamos resgatando uma relação humana, de carinho e de afeto, com uma das maiores personalidades do planeta, que é o Santos Dumont. Porque o Santos Dumont, quando fez o seu voo na Torre Eiffel, com o seu 14 bis, e atravessa a Sandra Lex, você que conhece bem a história, também da genialidade do Cartier, desenvolveram junto ao relógio de pulso, está também trazendo para nós a sua genialidade com a inovação e com a descoberta das cataratas do Iguaçu, que era patrimônio de uma pessoa e que ele fez com que transformasse esse patrimônio de uma pessoa, sendo um patrimônio da humanidade, o nosso Santos Dumont. E o Santos Dumont foi importante nessa relação Brasil-França, com a sua genialidade e com o carinho que ele tinha com os franceses, tanto é que lá ele morou por muitos anos. Nós estamos fazendo esse resgate histórico de carinho, de respeito pela cultura francesa, pelo trabalho de desenvolvimento humano que tem com a relação contemporânea, moderna, com toda a cultura que tem o povo francês, mas, acima de tudo, é também trazendo essa relação para a nossa educação. Porque, como foi falado aqui pelo secretário Guto Silva, o Centro Pulpidu, além de ser um ambiente de exposição de grandes artes, ele também tem uma influência na educação das pessoas, porque passa também a ser um centro de debate, de pesquisa, de inovação, e de acolhimento para introduzir ainda mais pessoas para esse mundo que é o mundo do sonho, o mundo da arte. E nós temos a alegria de ter o maior projeto de introdução de alunos na cultura, com o Partiu Museu, que é um projeto do governo do Estado que leva alunos da escola pública para conhecer os museus do Estado do Paraná. E olha que privilégio, senhor Lebon, nós vamos fazer com que os nossos alunos das escolas públicas do Estado do Paraná, que já têm a melhor educação pública do Brasil, possam pisar num museu, o Pulpidu, para aqueles alunos que muitas vezes têm vontade, têm sonho, mas não têm condição financeira de ir até a França para poder conhecer esse ambiente fantástico e hoje vão ter a oportunidade no solo paranaense, na terra das cataretas, na terra onde se produz o maior volume de energia renovável do planeta através da Itaipu, também conhecer esse que é um dos maiores espetáculos da cultura e da arte moderna, que é o Museu Pulpidu. Então, o nosso agradecimento. Eu estou muito feliz e realizado, porque um projeto como esse, Fábio, nosso presidente da CZR, não é simples e você participou desde o início e topou a parada também desde o início, junto com o prefeito Chico Brasileiro, junto com todo o nosso time. Nós escolhemos com muito carinho esse terreno. Esse terreno, presidente Lebon, é o terreno mais valioso da cidade de Foz do Iguaçu. Se tinha um espaço que merecia um terreno tão valioso ou mais valioso de Foz do Iguaçu, era o centro Pulpidu e é por isso que nós estamos aqui hoje dando pontapé nesse grande projeto. Possivelmente, uma boa parte da população não tem nem noção do que vai ser a transformação desse projeto, quando estiver pronto, para o turismo e a cultura do Paraná, do Brasil e da América do Sul. Mas eu tenho certeza e arrisco a dizer, esse projeto do Centro Pulpidu de Foz do Iguaçu, ele é tão importante quanto as cataratas é hoje para Foz do Iguaçu, a partir do momento que estiver pronto. porque o roteiro de turismo, ou a rota de turismo de museus no planeta, movimenta bilhões de dólares, bilhões de euros. E agora nós vamos ter a oportunidade de ter um dos maiores museus do planeta aqui em Foz do Iguaçu, colocando Foz do Iguaçu na rota dos museus do mundo. Parabéns, senhor Leblon, leve a nossa gratidão do povo do Paraná, a toda a população da França que nos presenteia com esse grande projeto. E aqui nós teremos artistas internacionais podendo expor a sua arte, mas sem dúvida alguma nós teremos, Luciana, também artistas paranaenses, brasileiros, como o nosso Poti, por exemplo, que vai ter a oportunidade de ter um Centro Pulpidu para expor a sua arte. Parabéns, viva Foz do Iguaçu, viva o Centro Pulpidu! Muito obrigado! Obrigado ao governador do Estado, de gente que trabalha e cuida, o governador do Paraná, o governador do Museu Poupidu, no Brasil, nas Américas, o governador Ratinho Júnior. Para encerrar, governador, vamos fazer uma foto com esse pessoal que veio aqui hoje para que a gente possa lacrar esse momento, o momento de união. É o Paraná, o Brasil, a França, é Foz do Iguaçu fazendo esse grande momento. Ao lado de todo mundo, primeira foto aqui em cima, junto com todos vocês, as nossas personalidades que estão participando desse grande momento, leve o nosso abraço e o carinho ao povo da França, chamar também o comboeiro que fez parte dessa construção, Potier, o nosso muito obrigado, ao lado do governador, ao lado do Lohan, dos secretários de Estado e do prefeito de Foz do Iguaçu. Viva o Poupidu! Senhoras e senhores, muito obrigado. Está encerrada essa cerimônia. Agradecemos a todos que nos acompanharam através do YouTube. O governador tem um compromisso, uma entrevista a nível nacional. às 18 horas e 30 minutos, ele precisa fazer esse deslocamento. O nosso muito obrigado. Uma ótima e abençoada noite e um bom retorno a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.